Essa semana sem jogos, ela tem sido bem importante pra gente poder debater algumas coisas aqui, né? Entre os vídeos e as lives, nós já falamos aqui sobre a qualidade do elenco do Fluminense E quando eu falo nós, é de verdade, tá? Porque na live, por exemplo, sobre o elenco, nós fizemos uma tier list E vocês me ajudaram a colocar cada jogador na sua respectiva classe, né? Aquele jogador, quem é o bagre do time? Quem é incógnita? Quem é que pode melhorar? Quem é unanimidade? Quem é bom jogador? Vocês me ajudaram a fazer isso Tá chegado agora do Diogo Barbosa Nós também avaliamos juntos sobre a real necessidade dessa contratação Se a contratação é boa, se não é Enfim, com todos os problemas que tem acontecido aí nos últimos dias O torcedor do Fluminense, ele tá bem desanimado Tá preocupado, tá desanimado, tá triste Acha que a vaca foi pro brejo Que a carruagem virou abóbora Será? Será? Será que é tarde? Será que esse elenco do Fluminense não tem condições de conquistar uma... Libertadores da América, por exemplo? Elenco? Não Talvez o time? Será que o time do Fluminense é ruim? Bom, se tem uma coisa que me incomoda É quando... E aí tem de tudo, tá? De torcedor a dirigente Não, mas o elenco do Fluminense é a décima folha do país Nós realmente não temos condições de conquistar esse campeonato Ora, bolas Como não tem? O Fluminense no passado era a décima primeira folha do futebol brasileiro E ficou em terceiro do brasileirão O Fluminense era a décima primeira folha do brasileiro E ficou entre os quatro da Copa do Brasil O que eu resolvi fazer, pessoal? Eu vou fazer um comparativo aqui Mas eu só vou mostrar pra vocês Vou pontuar algumas posições aqui rapidamente Mas você Você que tá me assistindo As milhares de pessoas Que vão assistir esse vídeo Vão deixar nos comentários E vão me responder O finalista atlético paranaense do ano passado Era melhor do que o time do Fluminense atual? Responde ainda não Eu vou colocar na tela, tá? O Grêmio, campeão da Libertadores em 2017 Era melhor que esse time do Fluminense atual? E o Santos, finalista da Libertadores com Palmeiras em 2020 Final foi realizado em 2021 Aquele time do Santos era melhor individualmente Do que o time do Fluminense hoje? Então eu vou trazer essas imagens aqui pra vocês Vou pontuar nome a nome Mas a tua participação é importantíssima Você vai escrever aqui nos comentários E vai me dizer Se depois desses comparativos Eu tô falando aqui de dois finalistas da Libertadores E de um campeão, hein? E de um campeão, tá? Nem sempre quem vence as competições Principalmente mata-mata As Copas É o melhor time não, tá? Às vezes o melhor time fica pelo caminho E quem ganha é um azarão É uma zebra Ou um time que se encaixou Que deu certo Os deuses do futebol conspiraram Não necessariamente o melhor time E principalmente O mais rico da competição Se fosse assim O Flamengo ganhava tudo o tempo todo, né? Ele arrecada quase o dobro do segundo colocado O Flamengo arrecada quase Um bilhão e cem milhões de reais por ano O Palmeiras, que é o segundo Arrecada seiscentos e poucos milhões Ou seja É quase o dobro E o Palmeiras continua ganhando aí Competições Todos os anos Vamos debater sobre isso aqui nesse vídeo, tá? Pra você que tá chegando agora Muito prazer Meu nome é André Luiz Aqui é o canal Sentimento Tricolor Se você puder se inscrever no canal Deixar teu like É muito importante pra mim Tá bom, pessoal? Vamos lá Vou colocar aqui na tela Eu vou ficar entre as duas imagens, tá? Vou ficar espremidinho aqui Esse aqui é o time base Do Fluminense O time titular Pra esse ano de 2023 O que nós temos de melhor Fábio, Samuel, Xavier Nino, Felipe Melo e Marcelo André, Alexander e Ganso Keno, Cano e Ares O único jogador que a gente pode tirar Se você quiser desse time aí É o Alexander Que pelo menos pelos próximos três meses Vai ficar de fora Então não dá pra contar com ele E aí você pode escolher Quem você quer que coloque ali no lugar Lima ou Martinelli São as duas opções Que o Diniz mais tem utilizado Ok? Eu vou começar aqui Pelo mais recente Esse time do Atlético Deixa eu ficar aqui no meio Esse time do Atlético aqui Foi o time finalista Da Libertadores no ano passado Perdeu de um a zero pro Flamengo Mas muito em conta da expulsão Do zagueiro Pedro Henrique Enquanto o Atlético tava com um gol nos jogadores O jogo tava bem encaixado E eu diria que até o Atlético Paranaense melhor Em alguns momentos Até a expulsão do Pedro Henrique Depois que ele foi expulso O Flamengo conseguiu achar um gol E aí o Atlético não teve como Recuperar e conseguir ser campeão da Libertadores Vamos ver aqui posição por posição rapidamente No gol Fábio e Bento Bento é um goleiraço Deixando muito claro isso O Bento é um goleiraço Mas o Fábio também é Então a gente não perde nada Kelvin ou Samuel Xavier? Deixa a tua avaliação Pedro Henrique ou Nino? Eu já deixo o cara aqui Nino Felipe Melo ou Thiago Heleno? O Felipe Melo tá muito bem Mas o Thiago Heleno é um baita zagueiro Tá? Então nessa aí o Atlético leva vantagem Abner ou Marcelo? O Marcelo é uma grande incógnita Que o Marcelo quase não jogou Mas quando joga é extra classe É extra séria É super trunfo Então obviamente Que é o Marcelo Tá? André ou Hugo Moura Ou Eric? Revesavam bem os dois ali Tá? Obviamente o André Alex Santana Ou Paulo Henrique Ganso? É brincadeira né? Claro que é o Paulo Henrique Ganso Fernandinho E qualquer outro que você colocar ali A não ser que fosse o Alexander Mas eu acho que até o Alexander Tem muita carreira pela frente Fernandinho Vasta experiência internacional Master City Seleção Brasileira Fernandinho leva essa aí Tá? Lado direito Vitor Bueno Ou Terans Terans é um excelente jogador Sempre Todos os torcedores querem o Terans no seu clube Mas nem no Atlético Ele consegue ser unanimidade E titular a temporada inteira Tá? Então qualquer um dos dois Perde pro Arias Vitinho ou Keno? Também acho o Keno mais jogador E Germancano ou Vitor Roque ou Pablo? É brincadeira Chega a ser covardia né? Esse time do Atlético Paranaense aqui Foi finalista da Libertadores do ano passado Por que que esse time do Fluminense aqui Não pode ser esse ano? Fala pra mim Deixa tua avaliação aqui Em relação às posições Tá? Vou tirar o Atlético Paranaense E vou colocar agora o Santos Santos finalista da Libertadores 2020 Onde a decisão foi no ano de 2021 Tá? Goleiro Era o John Fábio e John Quem você acha que ele é a vantagem? Pará ou Samuel Xavier? Veríssimo ou Nino? Luan Pérez ou Felipe Melo? Luan Pérez com passagem pelo Fluminense Tá? Felipe Jonathan ou Marcelo? Responde pra mim Alisson, que era o capitão dessa equipe Ou André? Pituca ou Paulo Henrique Ganso? Sandri ou Martinelli? Ou Lima? Ou mais pra frente Se o Fluminense for pra final da Libertadores O Alexander já vai estar recuperado Tá? Marinho Marinho esse ano jogou muito Tá? Marinho arrebentou nessa Libertadores O Marinho foi o Foi o melhor jogador dessa Libertadores? Eu acho que foi Acho que ele ganhou aquele anel de diamante Não ganhou? Eu acho que o Marinho foi, tá? O Arias é muita bola Mas o Marinho nessa época aí Nessa época aqui Tava jogando demais Mais do que o Arias tá jogando hoje Não acho o Marinho melhor do que o Arias Mas o Marinho destruiu Nessa Libertadores Soteudo também destruiu Então o Soteudo nessa época Jogava mais do que joga o Keno hoje, tá? E o Caio Jorge era o atacante Nós temos o Germancano, tá? Então se você pegar, na minha opinião Três jogadores dessa equipe do Santos aqui Que na época jogavam mais Do que jogam os jogadores do Fluminense hoje É muito Na minha opinião Marinho, Soteudo E talvez o Luan Pérez Tava em excelente fase Mas a fase do Felipe Melo também é excelente E para por aí Qual o outro jogador do Santos aqui Jogava mais bola em 2020 Do que algum jogador do Fluminense Aqui no time de hoje E não adianta você pegar esse recorte André, hoje a gente não ganha de ninguém A gente tá em crise Vamos pegar os melhores momentos Do Fluminense esse ano Vitória de 4x1 em cima do Flamengo Vitória de 5x1 em cima do River Plate Vamos pegar o potencial Que esse time do Fluminense pode nos dar Porque se você for comparar com hoje Hoje a gente não ganha de ninguém, né? Tirando o Fábio e o Nino aí Quem tá performando nessa equipe do Fluminense Então é o potencial Que a gente sabe que essa equipe pode ter Beleza? E pra encerrar Pro vídeo não ficar muito longo Eu vou botar aqui O Grêmio campeão da Libertadores em 2017 Rapaziada É assustador É assustador Campeão, tá? Marcelo Groi Garrava demais Mas é o que eu falo Temos o Fábio Então por mais que o Groi na época Garrasse demais O Fábio também tá garrando demais Então a gente não deve nada O lateral direito Do Grêmio Era o Edilson Nem naquela época O Edilson era melhor do que o Samuel Xavier Que só hoje Eu tô falando o Samuel Xavier Da época 2017 Já não jogava menos do que o Edilson O Samuel Xavier só cresceu de lá pra cá E o Edilson nem sei se já parou de jogar bola Enfim Lateral direito extremamente limitado Barrou o Léo Moura Léo Moura era o reserva dele A dupla de zaga Do Grêmio Era muito forte Era o Kahneman com o Jeromel Nessa final Na final Esses times que eu tô colocando aqui Foram os times Que jogaram a final Da Libertadores O Bressan Atuou nessa partida Porque o Kahneman Não sei se tava suspenso Ou lesionado E o Bressan atuou Mas a dupla titular Era o Kahneman e o Jeromel Uma baita dupla Uma baita dupla E nós temos aí o Nino E o Felipe Melo O lateral esquerdo do Grêmio Era o Cortez Lembra o Cortez Ex-Botafogo Pois é O Grêmio foi campeão da Libertadores Com Edilson e Cortez Tá Hoje nós temos o Marcelo Jailson ou André Fala pra mim Arthur Aí você pode pegar Arthur Ou Martinelli Ou Lima O meio campo do Grêmio aqui Ganha do nosso Tá Porque o Luan Vai disputar com o Ganso Tu fala Pô André Cara O Luan Foi a melhor fase da vida dele Esse ano aqui Também foi eleito Rei da América Foi eleito o melhor jogador Daquela competição Então o Luan fez Nessa Libertadores O que o Ganso Não tem feito esse ano Lembrando que eu não tô Comparando quem é melhor É pegar o que os caras Fizeram Nesses anos E comparar Com o que os nossos Atletas fazem hoje Tá Então o Arthur É aquele Arthur Que tá jogando lá Já passou pelo Barcelona Juventus Tudo mais Então assim O Arthur e o Luan Levam vantagem Sobre o Ganso E o nosso segundo volante Já o Jailson Nem naquela época Jogava mais bola Do que o André Tá Pela direita Ramiro ou Arias Ramiro tava jogando bola Mas o Arias também joga E eu acho que o Arias É no mínimo compatível Com o que o Ramiro Jogou aquele ano Se não o superior Tá Fernandinho ou Queno Fernandinho tava jogando muito Tá E Lucas Barrios Ou Germancano Nem no ano do título Do Grêmio O Barrios jogou mais Do que o Germancano Joga hoje Ou seja É um time Na minha opinião Também Também Inferior A equipe do Fluminense O que que eu quero com esse vídeo Galera Trazer esperança Pro teu coração de volta Tá É possível sim O Fluminense Conquistar a Libertadores Primeiro Esse time Precisa voltar a jogar bola Segundo O Diniz Tem que parar de inventar Tem que parar de inventar E querer fazer mágica Ele não é mágico Tá Tem que parar de querer Recuperar jogador E botar a melhor formação Em campo Feijão com arroz Botar esse time Pra jogar futebol Não é só dinizismo O tempo todo 100% do tempo não Tem que botar essa equipe Pra jogar bola E um outro detalhe Pequeno detalhe Que as vezes passa Despercebido Mas é muito importante É o fator Sorte Tá É saber Quem o Fluminense Vai pegar no sorteio Das oitavas Depois o chaveamento Ali nas quartas Semifinal E final Esse time do Grêmio Aí por exemplo Foi campeão da Libertadores Teve um caminho Muito facilitado Até a final O Grêmio não tem nada com isso Foi lá Fez a parte dele Passou por cima de todo mundo Mas teve um caminho Muito facilitado Tá Pelo sorteio Tanto na fase de grupos Depois quanto nas oitavas O chaveamento ali Quarta semifinal Se a gente também tiver Um pouquinho de sorte Se os deuses do futebol Voltarem A sorrir pra gente Eu acho extremamente possível sim O Fluminense Com esse time aqui Se tornar campeão da Libertadores Ou pelo menos Chegar até a final dela O que não pode passar Pela nossa cabeça É ficar fora das oitavas Que essa possibilidade ainda existe E cair por exemplo Nas oitavas de final A gente tem que ir longe No mínimo Ir longe nessa competição Porque time pra isso A gente tem Se a gente não tem elenco Os onze titulares São capazes de levar O Fluminense A uma final de Libertadores Sim Essa é a minha opinião E a sua Eu tô te convocando Comparar time por time Quero que você escreva aqui O que você acha Do time do Atlético Paranaense Do ano passado O Santos 2020 E esse Grêmio aí De 2017 São os três exemplos Que eu tô dando De times que eu considero Inferiores tecnicamente Aos nossos onze titulares hoje Mas Não poupe caracteres Escreva bastante aqui Tá bom? Se você não deixou o like Deixa agora E não esquece de se inscrever No canal não É de graça E você vai me ajudar Pra caramba Tá bom galera? Fiquem com Deus Um beijo no coração Um forte abraço E saudações tricolores